E aí, meus milionários! Como é que vocês estão? Estão bem? Vou mostrar pra vocês algo aqui, tá? Só pra animar esse vídeo. Olha, gente! Um presente! Olha que lindo! Um presente pra mim mesma, sabe, né? Gostei, tá? Porque quando assim, você acaba de casar, o seu marido dá o céu, a terra, as estrelas e o arco-íris. Mas daqui a pouco, minha filha, que você tem filho, que o tempo vai passando, ele esquece até que tem arco-íris. Aí vira tudo que é cinzas e chuva. Aí eu pensando em mim, eu disse, eu vou dar um presente pra mim. Aí eu comprei esse perfume que eu vou mostrar pra vocês agora. Muito massa! Deixa eu desempacotar meu próprio presente, tá? Ah, eu gosto de abrir assim, ó, rasgando! É muito massa rasgar presente. Olha o que eu comprei pra mim, olha. Tcharam! Não sei se a câmera vai poder focar. Eu comprei, esse aqui é um novo perfume Aura Mugli. Que eu sou muito fresca pra perfume, pessoal. Muito, muito, muito fresca. Primeiro porque se eu usar um perfume muito tempo, eu enjoo e não quero mais nem ver a cara. Um dos perfumes que eu enjoei e não gosto mais é do Coco Chanel e do J'adore. Eu não gosto mais. Então eu tenho que estar assim, todo tempo comprando outro estilo de perfume. Então eu comprei esse perfume aqui, lindinho, nessa caixa. Vou abrir a caixinha aqui pra vocês. Olha, que lindinho. Não é muito fofo? É muito fofo. Agora deixa eu abrir aqui. Esse aqui, pessoal, foi... Ele é 50ml e 5ml. Vou abrir aqui pra vocês verem. Gente, esse perfume, eu quero mostrar esse aqui pra vocês. Porque eu indico... Olha que lindo. Olha só. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha que massa esse perfume. Ai, o perfume não quer sair. Caiu. Gente, já... Já ajeitou a cobra. Ai, que desastrada eu sou. Olha só que lindinho. Deixa eu ver se a câmera dá pra focar. Olha, gente. Esse perfume da Aura. Gente, eu quis mostrar esse aqui pra vocês porque eu amo perfume. E eu comprei esse perfume pra mim e eu queria indicar pra vocês porque eu não sei quanto é que custa aí no Brasil. Aqui, eu comprei esse perfume juntamente com a miniatura. Gente, é uma miniatura mesmo. Ai, lá vai eu derrubar de novo. Ah, não quer sair não. Olha, mas olha o tamanhinho do outro, ó. Esse aqui e esse aqui é pra andar dentro da bolsa. É 5mg. Olha como é pequenininho. Ele é bem pequenininho. E esse aqui... Pessoal, esse perfume, ele é maravilhoso. Quando eu comprei esse perfume, eu disse não. Eu tenho que falar pras meninas como esse perfume é maravilhoso. Acabei de falar pra vocês que eu sou muito enjoativa, assim, pra perfume. Já usei Coco Chanel, J'adore, Paco Rabanne, já vários. Então, eu enjoo bastante. Agora, esse aqui, pessoal, é um dos mais cheirosos que eu já encontrei. E, gente, ele fica grudado, assim, mais de 24 horas. É sério, só se você tomar banho, né? Eu gastei nele, nos dois, 80 euros. Não foi caro. 80 euros. Nesses dois aqui, o menorzinho eu prometi pra minha mãe dar de presente pra ela. Olha, e essa caixa linda, maravilhosa, muito linda, né? Só passei aqui pra mostrar pra vocês esse perfume maravilhoso que é, assim, uma fragrância, é, assim, um cheirinho de, de, de folha, sabe? De folha, de, 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 de mato, sei lá. É um cheiro maravilhoso. Eu quis mostrar pra vocês esse presente que eu amei, que é o meu perfume, tá bom? Pois é, pessoal, se você gostou do vídeo, que eu acho que não, né? Se eu vim passar uma informação pra vocês, dá um like aí, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e até lá. Tchau! Tchau!